E aí galera, tá ligado? Mais um vídeo aí, e no vídeo de hoje, é, vocês já estão vendo aqui, esses papel alumínio aqui, esses aqui é papel alumínio, e galera, marreto, galera lá, marreto, isso daqui é uma artéria do meu pai, ele nem sabe que eu perdi, sabe assim, então, o vídeo de hoje vai ser como fazer um pagado quase que perfeito, galera, eu vi muitos vídeos, o pessoal fazendo, já até abri aqui porque eu tentei, eu tentei fazer aquela esfera, a esfera quase que perfeito, mas não deu certo, então, mano, tem que ter muita paciência pra fazer, então, eu resolvi fazer, é, esquadrado mesmo, e vamos ver o que dá, né, e, então, vou começar aqui, e galera, pelo que, assim, que eu vi e tal, que eu achei o pagado melhor pra fazer, não tem que ser verde, é só, amassar aqui a primeira parte, fazer isso com uma bolinha, e, pra isso que serve o martelo, porque, toda vez que fizer a bolinha, e que for modelando o tamanho e tal, tem que, ó, tem que, pra ela ficar bem, bem juntinha do tempo, ela ficar boninha, mas é, por isso que tem que ficar batendo e tal, faz, serviço só,acey, silkô, da obra, data, ó, tá vazia, sabe, galera, aqui tá quente, ó, essa é a história que a escola não contou, quem foi chamado de navegador, descobridor, na verdade vai dios a que ou e matou, foda-se, quem foi Cabral, não ensinam quem foi La macro, não ensinam que foi zapata bem-vindos ao capitalismo primata antes de subir chocados por ouro prato a gente tá muito gente aqui, tá com a pontinha aqui ó, aqui é a minha figura já tá, mais ou menos o batalhinho, galera, vamos ver aqui é o seguinte, eu vou fazer mais um pouquinho dele a minha cara é um pouquinho e vou controlar o ventilador ele tem uma algarida, tá muito bom? ele nem acredita aí eu vou lá para o ventilador para terminar o ventilador volta aí rapaz é isso que tava batendo aqui, né? você vai ver o fio tá batendo nas coisas aqui o que ele tá fazendo? um quadradinho eu acho que ele tá querendo fazer bem aquele negócio daquelas bolas que tem no tem lá no youtube lá que eu vi já nossa eu vou é fazer pra ver como é que faz tá até é doido, né? cadê? vai continuar vai continuar também é isso ele chegar aqui e ver já tá feito mesmo tá feito, tá feito e verde ah mano, o cabelo é meu pinto se eu quiser estamos em época de copa sabe como é que é, né? tem muita folga, muito foguete muito, muito boa o Brasil ganhou hoje estou feliz e até que é legal ficar fazendo isso e até que é legal ficar fazendo isso ó não, mas isso é lindo é aquela g-ciclete a bicha é muito putinane velho, a mistarda em cima do namorado lá da 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 Vai passar mal, vai passar mal, é homossexual. A Pabllo Vita é muito guiada, na moral mesmo. Mas hoje em dia a gente tem que aceitar que ele é mais guiada, é homossexual e tal, e ele vem pro meu lado, tá de boa, ele ficando lá do lado dele lá, é, mas é isso aí mesmo. Enquanto a gente fica ralhando, aí a habilidade de água, não sei o que lá e tal, a gente tá lá rico já, que a gente corre aqui ó, ó o que que a gente tá fazendo, Bola, papel alumínio, Deus me defenderá, bicho. Até que ponto da pobreza nós chegamos. A parte dela ficou que aquele que tinha um fogo, bicho, que eu escutei ele batendo aqui. Vamos ver o que que ele tava fazendo ali. Eu não tava aqui. Ai, o cara deixou o sangue lá Vita, a gente tá bem gravando ó. Fechou a câmera. A Vila eu acho que ele tá gravando. Qualquer coisa, já grava logo esse vídeo. Vai gravar esse vídeo, pra ele ver já viu. Deixa eu ver a câmera lá. Bicho mano, tá gravando ó. E aí meninas. Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse quadradinho aqui. E eu já fiz um montão dele. E eu vou aumentar mais ele e quando eu tiver maior eu volto aí com vocês, tá? E aí então meninas, eu voltei aqui. Então, eu fiz até esse tamanhozinho aqui. É grande já. E é o seguinte, eu não tenho paciência não pra fazer isso. Nem um pouco. Então, eu vou parar de filmar. Então, eu vou deixar do jeito que tava ali e vou procurar o Vitinho. Se eu achar ele, achei. Se ele não achar, não achei também. Mas se ele for ver, tá gravando o vídeo. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se aí embaixo. E... Deem seu comentário aí, de sugestões de vídeo. Que talvez eu possa até criar um canal pra mim, hein? Quem sabe? Então, é isso aí meninas. Tchau. Obrigado. Ó, Betinho agora. Pra gravar o vídeo do outro lado. Só o Lúcio. Ixi! Mano, quando eu saí daqui, eu não tinha feito isso daqui não, velho. Iiii... Isso daqui foi bem... Eu escutei aquela bicha do cabelo... Cabelo do Brasil aqui, uma coisa feia da porra. Vixinha, mano. Olha, mano. Ah, velho. Pegou até a casa, né? É doido, velho. Deve ter feito um erro. Que é doido! Pô, mano. Só ficava me chamando. Pô, mano. Nem gravar um vídeo no quarto. É doido, velho. Então, galera. Esse daí foi mais um vídeo aí do meu canal. Vitinho Silva. Se você gostou, se inscreve aí embaixo. Deixa o seu like. E... É nóis. Eu queria mandar um salve aí pro mano Yuri. Tá ligado? Salve aí, Yuri. Tamo junto. Quem gostou desse, se gostei. É nóis e fala aí.